Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Lucimar, do canal Aprendiz. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma receita de bolo. Um bolo coração, sabe gente? Um bolinho aí, ó, que você pode estar fazendo aí pro dia das mães. Vou estar usando uma forma dessa redonda, que remove o fundo. Pra mim, estou fazendo um bolo pão de ló hoje, pra mim confeitar e fazer um bolinho nesse formato coração. Pra homenagear aí o dia das mães. Gente, então eu vou fazer aqui uma massa, uma receitinha de bolo pão de ló, tá? Vou fazer na batedeira, vou colocar pra assar nessa forma maior. Pessoal, vou passar os ingredientes da massa do meu pão de ló. Eu vou usar seis ovos, com a clara separada. E a clara eu vou bater primeiro, porque eu preciso usar a batedeira e ela não bate separado aqui fora desse bolo dela aqui. Então, seis ovos, uma xícara de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo e no final uma colher de sopa de fermento. E já coloquei aqui, ó, nessa forma, o papel manteiga, que a gente vai assar nessa forma. Vamos bater a clara em nele, até ela ficar bem firme, pra gente tirar daqui, tá? Não tem quantidade de minutos, não. É até ela ficar firme. Então, vou ligar a batedeira e a gente vai começar a bater. Vamos retirar aqui a nossa clara. Porque a clara, a gente vai precisar dela batida no final, né? Em neve. Então, eu vou deixar ela aqui em neve. Vamos usar aqui a batedeira. Gente, aqui na batedeira, eu vou adicionar agora o açúcar e as gemas. O açúcar que eu estou usando, gente, já é o açúcar refinado. Então, ele é mais fácil de dissolver aqui. Vamos começar a bater e eu vou colocar uma colherzinha de baunilha aqui. Eu vou deixar bater até ficar um creme. Ele vai dobrar de volume. Bom, pessoal, como eu não vou misturar na batedeira esses ingredientes, aqui eu vou misturar. Olha, gente, ficou cremoso. Então, agora eu vou misturar aqui a clara em neve. E vamos colocar junto aqui da farinha de trigo uma colher de sopa de fermento. Eu já vou deixar misturadinha aqui junto. Porque aqui eu vou colocando aos poucos dali e vou agregando todos esses ingredientes aqui junto com essa... com essa clara em neve que ela não pode desmanchar. Ela não pode tirar todo o ar dela. E aí Pessoal, aqui eu já coloquei no forno, já assou. Então, agora deu uma esfriada e eu tirei esse papel manteiga. Agora eu vou cortar em três partes pra gente estar montando aí o nosso bolo. Então, pessoal, peguei uma forma, formato de coração. Essa forminha que eu usei, ela tem 20 centímetros de diâmetro aí, tá? É uma forma bem pequenininha. É um bolinho bem pequenininho que eu resolvi fazer aqui pra fazer um formato de coração que eu tinha essa forminha. Daí eu quis montar aí um bolinho nela. Então, é essa forminha que eu estou usando como modelo aí pra poder a gente rechear dentro dela. Tá? Tchau. 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 Bom, aqui eu estou terminando de cortar, né? O coraçãozinho. Agora eu vou pegar essa forma e eu vou colocar plástico nela pra gente montar o bolo dentro do plástico pra ficar mais fácil de desenformar e ele não grudar na forma. Então, o plástico serve de proteção pra facilitar aí desenformar esse bolo depois. Porque senão ele gruda o recheio, né? Bom, depois que eu colocar o bolo na forma eu vou molhar com água. Se você for fazer aí na sua casa quiser colocar leite condensado com água ou leite também aí fica à vontade. Eu estou molhando o meu com água e agora eu vou colocar recheio de brigadeiro. Daí eu vou usar brigadeiro e beijinho na receita, tá? Uma camada vai ser de brigadeiro e a outra vai ser de beijinho. E aí 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 o bolinho podia dar mais e vamos ver como vai ficar nossa cobertura agora o coraçãozinho pessoal desenformei aqui o bolo um bolinho formatinho de coração aí para comemorar o dia das mães apesar de eu não ter mais a minha mãe a gente pode homenagear aí né a todas as mães e comer aqui com a família que a minha filha também é mãe fiz um coraçãozinho agora falta fazer a cobertura e agora aqui eu vou bater um chantilly gente eu gosto de usar esse chantilly de caixinha aqui que é mais prático né pode usar individual dependendo da quantidade que vai usar fica mais prático para usar vou bater aqui na batedeira o chantilly já está gelado já deixei ele faz dias na geladeira e agora vamos bater com esse chantilly e aí e aí e aí e aí e aí o chantilly como ficou e bom pessoal como é um bolinho coração né então vai ser vermelho nosso coração gente eu não sei se eu vou usar todo o chantilly vou colocar um pouco dele aqui e esse é outro eu vou colorir e eu vou colocar aqui um pouquinho de corante vermelho e para dar cor aqui no nosso chantilly vou colorir aos poucos para ver a cor que vai ficar gente como é para ficar vermelho vou misturar aqui na espátula e aí 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 como eu falei eu não sou confeiteira não sou boleira de vez em quando que eu faço um bolinho em casa para a família então eu não tenho prática tá de confeitar bolo mas eu estou tentando fazer um bolinho aqui vocês não reparem porque eu não sou boleira tá bom gente tô fazendo aqui com muito amor e carinho tô tentando né fazer para ficar bonitinho mas eu não tenho prática tá então é isso daqui a pouco a gente vai finalizar esse bolinho bom pessoal aqui eu queria fazer uma rosa mas o meu chantilly não estava no ponto de sair a rosa inteira aí eu resolvi trocar o bico do bico de confeitar para fazer uma rosinha diferente foi isso que eu fiz aí por isso que eu retirei aqui ó essa partezinha do chantilly e agora eu troquei o bico vou tentar fazer uma rosinha eu acho que ficou mais legal né do que o formato que eu estava querendo fazer porque o chantilly não estava no ponto de fazer aquela rosa aí eu fiz assim fui fazendo umas rosinhas maiores umas rosinhas menor tentando fazer aqui de cabeça mesmo o meu modelinho tá então é isso pessoal aí eu vou terminar de fazer as rosinhas branca depois eu vou fazer umas folhinhas aqui eu usei um bico de fazer folha colori ela bem clarinha mas eu acho assim que ficou muito claro e dava para colorir um pouco mais deixar mais verdinha né as folhinhas que daí elas iam se destacar mais eu acho né mas eu acabei deixando nesse tom ficou bem bem fraquinho né bem discretinho mas é isso aí é uma uma rosinha umas folhinhas verde ficou bem delicadinho pelo menos eu achei ficou delicadinho mas como eu disse não sou confeiteira né mas a gente pode ir aperfeiçoando quem sabe daqui mais uns tempos eu posso estar fazendo um bolo bem mais bonito do que esse né então é isso gente aproveitando e colocando os miolinhos de vermelho na rosa para ela ficar bonita olha que gracinha que vai ficar essas rosinhas com o miolinho vermelho tá vai ficar bem lindinha então gente espero que tenham gostado tá do vídeo olha o que aconteceu quando eu fui rodar a minha bailarina ali desparafusou gente quase perdi esse bolo por pouco nosso bolo não ia desmochar todo olha o que que aconteceu comigo essa bailarina ela é de parafuso então ela foi desparafusando e eu não percebi quando chegou no final do bolo o bolo caiu ai gente quase perdi o bolo graças a Deus que o nosso bolo ficou com um recheio bem firme né ficou bem geladinho ficou firminho o recheio e ai o bolo não abriu ficou inteirinho só escorregou um pouquinho do prato lá o chantilly dá pra ver que o bolo deu uma escorregada mas ai ficou assim mesmo tá então foi isso que aconteceu no final ai do nosso bolo mas o bolo é pra família mesmo comer olha só que lindo que ficou o nosso bolinho uma pena que ele deu uma escorregada ali no prato e não ficou perfeitinho ali no fundo do prato gente mas eu agradeço ai a todos que assistiram esse vídeo tá compartilha se inscreva no canal deixe seu comentário e que você venha também se inspirar igual eu fiz ai ó faz um bolinho em casa dá de de presente pra sua mãe ou comemora junto com a sua mãe pra sua filha pra todas as pessoas que é da família né que é mãe você pode estar comemorando e fazendo um bolinho em casa né então é isso eu achei muito legal essa ideia que eu tive né de fazer esse bolinho formato de coração nunca tinha feito é a primeira vez espero que tenham gostado tá gente daqui a pouquinho a gente vai cortar esse bolo pra gente mostrar como ficou por dentro e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal